Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, pessoal, aqui para mais um vídeo do canal, vídeo de hoje, pessoal, nós foi convidado pelo Roberto, estamos aqui novamente na casa do Roberto, fomos convidados para vir comer o bolo de castanha. Pessoal, é o mesmo processo do amendoim, né? Tanto que ele vai passar só, ele vai passar para vocês a receita, tá bom? Aí a gente vê, ele convidou a gente e estamos aqui, né, pessoal? E nós vamos mostrar o bolo que ele fez, né, com tanto carinho para receber nós aqui hoje. É um menino maravilhoso, tá, pessoal? E nós vamos mostrar o bolo e o Reginaldo vai falar o seu bom dia. Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, pessoal. Como está vocês aí? Nós estamos bem aqui, graças a Deus. Espero que você esteja tudo bem, sou da família de vocês, tá bom, pessoal? Que você esteja contente, com saúde, muita felicidade em cada vida e de cada de vocês, tá bom? Então, nós estamos aqui na casa do Roberto, meu primo, novamente, Roberto Garvão. Ele fez um convite, né, minha esposa falou aí, né, que a fofinha falou que... O convidou que nós comermos um bolo de castanha. Ele já vai passar a inscrição do... vai passar aí a receita, né, do bolo. E eu vou deixar na inscrição, isso. E a fofinha vai deixar na inscrição lá do canal, no canal, tá bom? No vídeo lá, pra vocês verem. Quem quiser conferir, né, querer fazer, pegar essa receita e fazer o bolo, que é gostoso, hein? Pela cara do bolo que nós estamos vendo aqui, é muito boa. Aí depois nós... vocês pegam e vêem como vai ficar gostoso, tá bom, pessoal? E dá um joinha, não esquece do joinha aí, aqueles que estão chegando aí. Sim, pessoal. No canal da fofinha, tá bom, pessoal? Vocês é tudo pra nós, hein? E aperta o botãozinho aí de inscreve-se, pra poder explodir esse canal no mundo inteiro, tá bom, pessoal? É só vocês que podem fazer isso, nós não podemos fazer, tá bom, pessoal? É verdade. É Deus e vocês na nossa vida, tá bom, pessoal? Com certeza. É isso aí, meu pessoal, vamos animar, tá bom? Beleza! Então, pessoal, é isso aí, pessoal, nós vai esperar, né, um pouco, o Roberto vai passar a receita e nós vai esperar, vamos mostrar pra vocês o bolo, né? Porque ele já fez, nós veio só pra comer mesmo o bolo e ele faz questão de deixar a receita pra vocês, né? É mais ou menos igual do amendoim, mas ele faz questão de passar pra vocês a receita bonitinha pra vocês, tá bom, pessoal? Bora lá pro vídeo! É, já! Então, pessoal, o Roberto vai falar com vocês agora, vai dar o boa tarde dele e vai explicar bonitinho, que hoje foi correria, não deu pra montar o bolo, assim, pra mostrar pra vocês, mas ele vai passar, né, Roberto? É. A receitinha bonitinho, né, vou entrevistar ele aqui, ele vai falar mais ou menos como que é o bolo. Pode falar, Roberto, dá o bom dia. Olha, pessoal. Isso. Boa tarde, minha filha. Vou ali mostrar a receita do bolo de castanha, tá, de jantar, prepara ali pra sair o bolo, eu vou mostrar a receita pra vocês. Primeiro, a receita é colocar seis ovos. Seis ovos. Depois do ovo, vai colocar três colheres de margarina bem cheia. Três colheres de margarina bem cheia. Aí, bota duas caixas de leite condensado, que é pra fazer dois bolos. Duas caixas de leite condensado, que é pra dois bolos, né, Roberto? Depois do leite condensado, aí coloca uma garrafinha de leite de coco. Uma garrafinha de leite de coco. Aí coloca um copo de leite de gato, três de gato. Um copo de leite de vaca mesmo, né? Aqui é o irmão dele, pessoal, que chegou agora. Fala um oi, pessoal, Bastião. Ele é mudo, viu, pessoal? Um menino de ouro também. Aí depois, aí coloca dois copos de farinha de trigo. Dois copos de farinha de trigo. Ali, depois de farinha de trigo, tem que colocar um quilo de massa de farinha de castanha. Um quilo de castanha. Aí vem um copo e uma tampinha de meio de fermento. Uma tampinha de meio de fermento. Aí a receita é só isso mesmo. Tô explicando só pra você, pra se prender, eu vou ver a receita de castanha. Isso, explica pra eles aí que é mais ou menos, é a mesma coisa do amendoim. É a mesma coisa do amendoim, que nós fizemos na quarta-feira. É a mesma coisa, viu? Aí a receita é só isso mesmo. É. Tchau, viu? E depois nós vai ainda mostrar o bolo já pronto, né, Roberto? E tal. Hoje, pessoal, não deu. Eu vou contar pra vocês aqui o que o Reginaldo aprontou hoje. Prendeu a chave dentro do carro. Nós teve que correr atrás de chaveiro. E não deu pra vir fazer o bolo aqui no Roberto pra fazer a montagem. Que ia ficar muito tarde. Que hoje nós vamos receber visita em casa. E ele adiantou um pouco pra gente, tá bom, pessoal? Mas o bolo é isso aí. É que nem ele falou. É a receita. É a receita do... A receita nós vai deixar na inscrição. O Reginaldo tá dando a dica aqui, né? Pra deixar na descrição. E nós vai mostrar o bolo. Tá bom, pessoal? E é isso. Mas nós temos muita coisa ainda, né? Você quer falar mais alguma coisa, Roberto? Quer mandar um oi pra sua família? Manda um oi aí pra suas irmãs, pros seus irmãos. Paraná. Boa tarde, família. Pra vocês aí. Pra todos aí. Jussara, Paraná. Fala. Hã? É de Jussara. Boa tarde pra vocês todos aí. Tchau, viu? É isso aí, pessoal. Nós vai esperar o bolo, né? Com certeza, né, Roberto? Pra que a boca não. Comer o bolo desse bolo de castanha. Isso. É isso aí. Então, já já nós volta com o bolo pronto. Tá bom, pessoal? Olha lá, pessoal. Nós... É... Vai partir o bolo agora, né? O... Já tá meio escuro aqui. Não é por causa... É por causa de que tá querendo chover, pessoal. Escureceu. A gente teve que acender a luz. E o Roberto vai servir o Reginaldo ali, ó. Vai cortar o bolo. E servir o Reginaldo. O Reginaldo vai provar, né, Roberto? É. Ele vai falar como é que ficou o bolo que o Roberto fez. Ficou bom, pessoal. Ó. Nós vai deixar na descrição, viu? Nós vai deixar na descrição a receita do bolo dele aí. Ele é muito caprichoso. Preciso de ver que bolo. Ó o tamanho dos bolos. Gigantesco, ó. Ó lá, o Reginaldo vai provar. Tá bom? Tá muito bom. Aí. Muito bom. Eu disse que ela provou e tá muito gostoso. Vai falar o que é do bolo? Vai comer tudo, não vai falar nada não, Reginaldo. Ó, pessoal. Maravilha, hein? Bolo do calhão aqui tá bom, hein? Vem comer um pouquinho com nós, hein? Olha. Esse tá delícia. Tô de amendoim. Olha aí, ó. Vira assim, Roberto. Isso, olha, pô. Meu povo, olha aí, ó. Que coisa maravilhosa, ó. Muito bom. Entendeu? Ótimo. E o Reginaldo tá ali, ó. Bocão cheio. Gostoso. Tá muito gostoso, né? Vai, Roberto. Prova um pouco também. Dá um pedacinho pra Bastião provar também. Fica os três aí perto. Chama ele aí pra ficar perto de você também, Roberto. Eu vou tirar a foto com vocês três. Fica aí, ó. Seis dois aí, ó. Os três. Você também, Roberto. É, tá o seu? Olha lá, o Mudinho aprovou, viu? Ele é... Ele não fala, mas ele se expressa bem, né? Ele dá o sinal dele, ele fala bem. Tá gostoso, não tá? Tá. Prova aí um pedacinho. Tirei um pedacinho pra você, Roberto. Prova também. Tá, agora os três. Hum! É isso aí. Deixa aqui, ó. Dá risada aí, Esnaldo. Tá bom demais, né? Então tá bom, ó. Fica os três aí, Roberto. Juntinho. É, que eu vou pôr na capa do vídeo, vocês três. Muito bem. E é isso aí, pessoal. Nós vai... Virar a câmera aqui pra nós se despedir, né? E é lógico que eu também vou comer agora, né? Porque eu não sou nada boba. E vou provar o bolo que o Roberto fez. Ele continua ali, ó. Cortando os pedacinhos. Daqui a pouco ele serve um monte de gente. E é isso aí. Bora virar a câmera aqui pra nós se despedir. E é isso aí, pessoal. Nós vai ficando aqui por aqui com esse vídeo. Pessoal, realmente, tá muito escuro. A chuva ali vai vir com força hoje, né? E o Reginaldo continua comendo aqui. Fala o seu tchauzinho aí, Reginaldo. Hum, tá bom lá aqui, ó. Fala o seu tchau, então, Roberto. Fala tchau. Ó o bolo. Fala o tchauzinho aí, pessoal, Roberto. Tchau, pessoal. Ó o Moodinho falando tchau também. É isso aí, pessoal. A festa do bolo aqui tá boa. O bolo ficou muito gostoso. Então vocês dão um like aí, ó. Deixa o comentário aí o que vocês acharam do bolo, beleza? Quem é que achou aí, mas ficou bom, hein? Só vocês mesmo pra provar, pra ver o sabor que dá esse bolo, hein? O bolo foi caprichado. O cheiro aqui, pessoal, vocês não tem ideia como tá o cheiro. O amo só fazer bolo mesmo, pessoal. Olha, o bolo dele é de primeira mesmo. Ele come até entortar o nariz. Tá bom, pessoal? Ficou bom demais. Muito bom mesmo, tá bom, pessoal? Então nós ficamos por aqui. Um abraço, Reginaldo, e outra Dona Iracim pra todos vocês aí. Tchau, tchau e fui! É isso aí, pessoal. Olha, ele sempre chama a gente pra vir comer aqui na casa dele. A casa dele é cheia de pessoas comendo, bebendo. Ela é uma pessoa maravilhosa. É isso aí, ó. Beijinho no coração de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, eu sei o que ele quer. Tchau, tchau. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.